Senhoras e passageiros, mais uma vez lembrando que bolsas, sacolas e mochilas devem ser acomodadas embaixo do assento à sua frente, deixando reservados esforços superiores apenas para as vagas maiores. Bolsas, sacolas e mochilas embaixo do assento à sua frente. Isso inclui garrafas e frascos com líquidos, evitando derramamentos. Colabore, colabore, colabore. Colabore, colabore, colabore. Boa noite.